Aí, aí, município de São Paulo tem oferta de 186 cursos, administração, agronegócio, análise de dados, análise de desenvolvimento de sistema, arquitetura e urbanismo, artes e história, crítica, curadoria, arte visual, audiovisual, autonomia industrial, aviação civil, banco de dados, biblioteconomia, big data, inteligência analítica, biologia, biomedicina, ciências e audiovisual, ciências da computação, ciências de dados, inteligência artificial, ciências de economia, ciências políticas, ciências naturarias, ciências biológicas, contábeis, ciências da computação, ciências econômicas, ciências sociais, ciências socioambientais, computação, comunicação das artes do corpo, comunicação de multi-meios, comunicação institucional, comunicação social, comunicação de jornalismo, produção de editorial, publicidade, publicidade e propaganda, radialismo, rádio e TV, rádio e televisão, relações públicas, formato exterior, internacional e edifícios, defesa cibernética, cibernética, desenvolvimento de gestão de startups, design de animação, design de games, design de interiores, design de moda, design de produtos, design digital, design gráfico, direito, educação artística, artes plásticas, educação artística, música, educação física, enfermagem, engenharia aeronáutica, engenharia ambiental, engenharia ambiental sanitária, engenharia biomedicina, engenharia civil, engenharia da computação, engenharia de alimentos, engenharia da computação, engenharia de controle e automação, engenharia de petróleo, engenharia de produção, engenharia de produção mecânica, engenharia de telecomunicações, engenharia eletrônica, engenharia eletrônica, engenharia mecatrônica, engenharia mecânica, engenharia química, estatística, estética, cosmética, eventos, farmácia, filosofia, fisioterapia, faunodologia, fotografia, futebol, física, gastronomia, geografia, gerontografia, gestão ambiental, gestão comercial, gestão de produção de indústria, gestão da qualidade, gestão da tecnologia, da informação, gestão de lojas, de pontos e vendas, gestão de produção industrial, gestão de recursos humanos, gestão de segurança privada, gestão de serviços jurídicos, gestão de serviços jurídicos e notaria, notarias, será o que isso quer dizer? gestão de turismo, gestão de esportiva e de lazer, gestão financeira, gestão hospitalar, gestão pública, história, hotelaria, investigação, florence, perícia, criminal, jogos digitais, jornalismo, letra, espanhol, inglês, língua, português, 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 espanhol, português, inglês, tradução, inglês, português, 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 inglês, logística, marketing, marketing, digital, matemática, mecatrônica, industrial, medicina, veterinária, moda, museologia, museu, terapia, musicoterapia, música, música, canto, composição, instrumento, regência, naturologia, negócios, negócios de imobiliários, nutrição, odontologia, pedagogia, padologia, políticas públicas, processos escolares, processos gerenciais, processos químicos, audiovisual, audiovisual, produção cultural, produção faunográfica, produção multimídia, produção publicitária, propaganda e telemarketing, psicologia, 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 publicidade e propaganda, quiropratia, química, radiologia, redes e computadores, relações internacionais, relações públicas, rádio, TV, internet, saneamento ambiental, secretariado, secretariado executivo, secretariado bilíngua de português, inglês, secretariado executivo trilingüe, segurança alimentar, segurança de informação, segurança do trabalho, segurança privada, segurança pública, segurança social, segurança jurídica, segurança jurídicos judiciais, quer dizer, notonarias e registrais, sistema de informação, sistema de informação, sistema para rede, sociologia, teologia, teologia doutrinária católica, terapias integrativas, complementares, tradutor, intérprete, turismo, vijazismo, terapias capilares, ótica e otometria.